Música Produtora de vídeo ativos Mais uma mensagem muito bonita aqui Isaías 55, 6 e 7 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Deixe o ímpio o seu caminho E o homem maligno os seus pensamentos E se converta ao Senhor Que se compadecerá dele Torne para o nosso Deus Porque grandioso é em perdoar Amém? Que bom que o nosso Jesus Ele é o perdoador Quando nós reconhecemos as nossas misérias Reconhecemos os nossos pecados Aproximando dele com muita humildade E aceitar todos os detalhes da sua palavra Ele perdoa os nossos pecados Vamos estar proferindo mais uma oração Eterno, glorioso e bendito Deus Nós estamos nessa oportunidade com muita alegria Levantando a nossa voz ao céu com gratidão Mais um dia nós nos encontramos aqui na tua casa Reunidos no culto da bênção Temos acabado de ler a tua palavra Onde diz, nos ordena a estarmos buscando o Senhor Enquanto podemos achar É momento de nós buscarmos a Deus É momento de nós estarmos invocando o seu nome No momento certo que o Senhor está perto de nós Neste culto da bênção Como sempre aqui O Senhor tem nos abençoado Nós cremos e acreditamos Que o Senhor irá abrir as portas do céu E irá estar abençoando cada família aqui representada Irá estar usando aqueles que irão dar os seus testemunhos Aqueles que irão cantar de louvor a Deus O Senhor vai estar inspirando as vozes de todos os cantores Abençoando a nossa equipe de louvor Recebendo louvor da tua igreja nesta noite Operando milagres e maravilhas Nesta noite o Senhor pode salvar o mais vil pecador Pode fortalecer alguém que está fraco Pode curar alguém que está doente Por que não? Pode também até batizar no Espírito Santo Este culto está entregue nas mãos do Senhor Continua conosco Operando os teus milagres E as tuas maravilhas Nós te pedimos e te agradecemos Desde agora e para todos sempre Amém e amém Podeis vos assentar Nós queremos deixar com o irmão Pedro Henrique Que vai estar ministrando aqui o louvor A nossa equipe vai posicionar Eles irão cantar irmãos Eles irão cantar irmãos Mas não deixem eles cantar sozinhos não Todos nós Toda a igreja Se alguém que está lá no último banco Penúltimo Sei lá Se você sentir de Deus irmão Se você sentir aí uma vontade de ficar mais perto aqui Desce aí Tantos bancos aqui Mais perto de nós Vazios Vazios Se você sentir Eu não vou se estigar não Mas se você for tocado por Deus aí E quiser descer aqui mais perto de nós Eu tenho certeza Que isso vai fazer muito bem Para você também O Pedro Henrique Vai estar aqui ministrando Muito bem Não é o Pedro Henrique não E todos nós vamos adorar a Deus Eles irão estar cantando Só para ficar combinado Já os três hinos E aí após Estar com o irmão Adéjaí Que vai dar prosseguimento neste culto Dar as devidas oportunidades Hoje a nossa casa de recuperação Vai ter parte ativa Como sempre É o último domingo de cada mês E eles estarão conosco Está conosco aqui Nós vamos abrir o nosso coração Vamos cantar com a nossa equipe Com alegria Paz do Senhor Igreja Quantos estão felizes Estar na casa do Senhor Aleluia Quantos vieram adorar O nome do Senhor Jesus Nesta noite Amém Eu sei Eu sinto Que o Espírito Santo de Deus Já se faz presente Aqui neste lugar Daí você me pergunta Ah, mas eu ainda não senti Mas o Espírito Santo de Deus Está aqui Abra o seu coração E o adore Como nunca Você o adorou Ele está aqui Nesta noite Para ouvir a sua adoração Aleluia Se você sentir De colocar de pé Fique de pé Para adorar O nome do Senhor Jesus Aleluia O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Está aqui Já sentimos o Seu Santo agir Neste lugar Se não fosse a sua presença Em meu viver Certamente eu não poderia Suportar Suportar Clame a Ele Nesta noite Só Ele sabe onde você precisa ser curado Aleluia Aleluia Me ajuda Come de novo Mais forte Oh Espírito Santo Eu preciso tanto de Tua força Vem Espírito Consolador Me ajuda Clame, clame Hoje nós clamamos Espírito Santo Vem curar minha alma Espírito Santo Vem de manhã Vem de manhã Vem de manhã Espírito Santo Ou no cair da noite Espírito Santo A igreja te ama Espírito Santo A igreja te adora Espírito Santo Sem Tua presença Espírito Santo Nós não viveremos Espírito Santo Queremos profetizar Espírito Santo Palavras de vitória Espírito Santo Chegou a nossa hora Espírito Santo Só sairemos daqui Espírito Santo Abençoado Abençoado Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Me ouça Eu preciso tanto de Tua força Vem de manhã Vem Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem, 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 Vem Oh Espírito Santo Vem, 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 Vem Sim, eu já te adoro, Espírito Santo, sem Tua presença, Espírito Santo, nós não viveremos, Espírito Santo, queremos profetizar, Espírito Santo, palavras de vitória, Espírito Santo, chegou a nossa hora, Espírito Santo, só sairemos daqui, Espírito Santo, abençoado, serei abençoado. Prepare sobre a Sua vida, sobre a Sua família, sobre a Sua casa, que as bênçãos do Senhor sejam profundas, em nome de Jesus, abençoado, serei abençoado. Abençoado, serei abençoado, abençoado. Aleluia, que essa letra dessa canção venha a ser realidade nas nossas vidas, que o Espírito Santo venha fazer morada de uma forma que outrora nós nunca podemos sentir, E eu tenho certeza que onde o Espírito Santo chega, Ele faz diferença Talvez você venha da sua casa até este lugar Falando, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz E eu tenho certeza que você veio ao lugar certo Você veio clamar a Ele, você veio buscar a Ele Então aproveite este momento Aproveite este momento e clame, clame Faça como aquele homem fez com o anjo Ele lutou, Ele lutou até que a sua bênção foi liberada Eu tenho certeza que aqui é o lugar da bênção E o Mestre está aqui neste lugar Aleluia, você não precisa de música pra adorar Você não precisa de nós estarmos aqui pra adorar Você apenas adora, aleluia Oh, aleluia O vento balançou o meu barco Mestre Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto Sinto Na pele e o frio desse vento Chego A crer que não estás vivendo Mas se lembro Eu lembro Estás logo aqui Na proa do meu barco a dormir Senhora, eu me lembro Eu sei que o Senhor está comigo Eu sei que o Senhor caminhará comigo Eu sei que o Senhor caminhará comigo Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo Só porque estás comigo Só porque estás comigo Eu posso clamar Mestre, vem ajudar Quem é esse que até o vento O mar lhe obedece Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que alterna E milagres acontecem É o nosso Deus É o nosso Deus Jesus Jesus Este nome Toda língua confessará Jesus Céus e pedras se prostam pra ti Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Jesus Até o vento se cala Pra ouvir tua voz Tem que parar pra ouvir Quando ele for Eu posso clamar Então clama Porque o nosso Senhor Está aqui Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo Só porque estás Eu já tenho Já tenho fé Pra descansar Nas ondas de um novo mar Sim Eu passo Jamais Oh Mestre Vem Vem me ajudar Eu acredito Eu não vou nadar 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 Me eu estou nadar Eu posso nadar Já tenho fé Eu vou nadar Pra descansar A dorãs de um novo mar Sim Eu posso nadar Mestre, vem me ajudar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Ouve-nos Aleluia Aleluia Glória a Deus A palavra tem poder, irmãos Vamos cantar também uma canção Ainda recente para os irmãos Mas está ali, né, no telão E essa canção tem uma mensagem muito forte Quando proferimos uma palavra Seja de maldição ou bênção Ela tem poder Então cuidado com o que você fala Seja de bênção Seja de canal de bênção Na vida da sua família Dos seus irmãos Em nome de Jesus Quando Deus criou o mundo Ele disse Com uma palavra criou Tudo que existe O céu, a terra e o mar Uma palavra Com uma palavra Com uma palavra Os planetas firmament Ele disse Fez o espaço sideral E tudo que existe Fez a constelação Com uma palavra A palavra do meu Deus pode fazer Faz do nada tudo aparecer Ele fala e acontece O universo obedece Tudo Deus pode fazer A palavra do meu Deus pode fazer Vai crendo nessa noite Faz do nada tudo aparecer Ele fala e acontece O universo obedece Tudo Deus pode fazer Uma palavra Uma palavra pode transformar Minha vida Uma palavra pode Minha solução Uma palavra pode ser Minha saída Minha vida Uma palavra pode Minha vida Minha vida Uma palavra pode Minha vida Minha vida Minha vida É uma palavra Minha vida Minha vida Minha vida O universo obedece A palavra do meu Deus pode fazer Mas o mal é tudo aparecer Ele tem poder Tudo o que Ele prometeu pode se cumprir O universo obedece Tudo Deus pode fazer Com uma palavra É bem fácil, vamos cantar junto Vamos cantar junto Uma palavra pode transformar minha vida Uma palavra pode me dar solução Uma palavra pode ser minha saída Vai de frente com o irmão aí, profetiza na vida dele Fala, uma palavra pode transformar sua vida em nome de Jesus Talvez você esteja precisando só de uma palavra Mas fala pra Ele Que uma solução às vezes pode vir de uma palavra Amiga Nós somos cristãos, nós temos que ter o amor de Deus no coração E talvez um irmão cai do seu lado e você nem percebe E Ele precisava somente de uma palavra Uma palavra pode transformar minha vida Uma palavra pode transformar minha vida Vira para transformar minha vida Vira pra sua casa aí E manda uma palavra de libertação Manda uma palavra de amor De harmonia Em nome de Jesus Libera sobre a sua família Sobre a sua casa Em nome de Jesus A palavra Amém Amém Glória a Deus Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Amém Pra nós é um motivo de alegria Estarmos aqui Pra adorar a Deus, irmão Juntamente com vocês E hoje com o recanto de paz Esses jovens vencedores, viu irmãos E nós esta noite, irmão Nós vamos aproveitar o nosso tempo Quero convidar o Wesley Pra que ele possa Louvar ao Senhor com um dos seus hinos E nós vamos continuar adorando a Deus Exaltando o nome do Senhor Jesus Ele é a razão, irmão De nós estarmos aqui Pra adorar a Deus Pra nós chegar mais pertinho dEle Estar na presença dEle Porque só Ele, irmão Pode mudar a nossa vida Transformar o nosso viver O que está acontecendo com esses jovens O recanto de paz hoje, irmãos Nós temos 50 alunos Aqui está uma parte Os demais ficam lá no recanto Cumprimento a amada igreja Com a paz do Senhor No capítulo 13 Do Evangelho de São Lucas Diz a história De um grande fazendeiro Que possuía Uma grande plantação De uvas E no meio daquela plantação Havia uma figueira E sempre que ele ia Na sua plantação Há três anos Ele ia pra pegar o fruto Aquela figueira Não tinha fruto Ele chamou O seu vinhateiro Aquele que cuida Da sua vinha E falou Corte essa figueira E arranque A tira de que Ela está ocupando espaço E o vinhateiro Falou pro seu Senhor Pediu uma nova chance Uma nova oportunidade A ele E pediu pra que ele Estercasse novamente Adobasse o pé Daquela figueira E arregrasse E que desse Uma nova oportunidade E o vinhateiro Diz Aí sim Se ela não der frutos Eu arrancarei E a cortarei E a tirarei fora É isso que Deus Quer dizer pra nós Nesta noite Irmãos Que nós viemos dar frutos A toda a igreja Não só dentro da igreja Mas fora da igreja também Que nós viemos dar frutos Irmãos Em nome de Jesus Pode soltar Glória a Deus Aleluia a Deus Ainda que a figueira Não floresça Mesmo assim Te adorarei Ainda que não haja flores Nos jardins Mesmo assim Te adorarei Se for por medo do abismo Eu te adorar Me levantar Me levantará Me levantará Me levantará Se for por interesse No teu paraíso Não me deixe entrar Se eu te adorar Se eu te adorar Para fazer a face Para fazer o meu Deus 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 Para te adorar Para te exaltar Eu estou aqui Por tudo que tu és Na minha vida Na minha vida Porque eu te amo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro É o motivo Se eu te adoro Se eu te adoro Pelo que tu és Se eu te adoro Se eu te adoro Meu Deus 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 Para te adorar Para te exaltar Eu estou aqui Por tudo que tu és Na minha vida Porque eu te amo Porque eu te amo Te adoro É o motivo Da minha felicidade Adeus Eu me rendo Me rendo Me rendo Aleluia Me rendo Aleluia Glória a Deus Obrigado pela oportunidade Aleluia Glória a Deus Irmãos Enquanto Milton Se prepara Para louvar o Senhor Eu gostaria Que o Claudio Ficasse de pé Se levanta Irmão Esse rapaz Ali ó Esse rapaz Esse moreno bonito Ele é o próximo formando Do recanto de paz Dia 4 agora Ele encerra um período De nove meses Nós vamos estar Diplomando ele Domingo agora No culto De visita Ali no recanto Todos vocês São o nosso convidado E ele é um vencedor Um guerreiro E nós estamos felizes Zero para diplomar hoje Mas a família dele Só vai estar no recanto Então Que o Senhor Jesus Te abençoe Newton Louvo ao Senhor Com um dos seus hinos Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Segundo a Organização Mundial de Saúde De dependência química É uma doença Incurável Progressiva e fatal Mas depois de Nove anos na rua Dezoito anos lutando contra a dependência Eu tive um encontro verdadeiro com o médico dos médicos E essa minha família também tem Eu acredito que a verdadeira medicina ela vem Do alto Possamos buscar as coisas do alto Porque o que Vemos é passageiro E o que vem de cima É eterno Amém? São um sussurro no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma ninguém Na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar E me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro há um tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Pesa medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com os sintomas que o mundo causar Novamente vou sorrir Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São como sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma ninguém Na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar E me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro há um tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Pesa medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com os sintomas que o mundo causar Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital Tua presença é o meu hospital São tantos erros que cometi Que o Senhor não me transformou em réu São experiências que eu vivi Hoje nada me separa do céu Meu remédio é a Tua palavra, ó Senhor Ela é mais doce que o puro mel Estarado estou, vivo para o Deus Louvor Tua presença é o meu hospital Tua presença é o meu hospital Tua presença é o meu hospital Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com os sintomas que o mundo causar Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital E onde há vida, há esperança Glória a Deus, aleluia Irmãos, um recanto Todo dia a gente surpreende Tem muitos homens talentosos De palavra Eu queria convidar o Alafe Ele vai vir aqui na frente Ele vai dar uma palavra para a igreja Uma palavra bem rápida devido ao nosso tempo E ele tem algo para falar para a igreja Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Irmãos, antes de dizer algo da minha parte Eu quero ler um versículo que se encontra em Salmos 27 Versículo 4, onde diz assim Uma coisa peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E meditar no seu templo Glória a Deus Eu leio esse texto porque Realmente é o que eu sinto E é o que eu peço ao Senhor Quando eu leio esse texto Eu tomo posse Da palavra que disse O nosso irmão Davi O rei Davi Porque eu já sofri demais Assim como cada um dos nossos irmãos Que estão ali sentados A palavra do Senhor nos diz Que no mundo teremos aflições Mas que éramos para nós ter bom ânimos Porque venceríamos o mundo Mas eu achava comigo mesmo Que não havia mais solução Irmãos, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque Em Lucas capítulo 1, versículo 37 Diz que para Deus Nada é impossível Glória a Deus por isso Pessoas chegavam em mim E me diziam Meu filho Deus tem um chamado na sua vida Deus tem um propósito na sua vida Eu dizia Eu não quero mais saber Eu não quero saber de Deus Não havia esperança Eu dizia Como se fosse eu Que escolhesse a Deus Mas não é eu Que escolhi a Deus Não é você Que escolheu a Deus A palavra do Senhor nos diz Que foi Ele Que nos escolheu E nos designou E nos nomeou Para que a gente vá E dê fruto E o nosso fruto permaneça Afim de tudo quanto perdimos ao Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Ele nos conceda Eu estou muito feliz Pela oportunidade que Deus me deu Eu estava morto e revivi Estava perdido E fui achado Eu agradeço muito A esta oportunidade A confiança do meu pastor Eu amo esses dois pastores Agradeço pela colaboração Pela atenção de todos Em nome de Jesus Glória a Deus E o sonho dele irmão É ser pregador da palavra Aleluia Eu queria convidar o Robson A gente vai louvar O hino Ele vai estar cantando Enquanto irmão Ele estiver cantando Nós vamos escolher a oferta Nós vamos contribuir irmãos E você irmão Contribui com alegria Aqui irmão A contribuição de vocês Reflete lá no recanto irmãos É a igreja Que mantém o recanto de paz Então irmão Contribui Contribui com alegria Amém irmãos? A paz do Senhor A paz do Senhor igreja Louvado seja o nome do Senhor Estou muito feliz de estar aqui também Adorando a Deus Eu sempre gosto Eu sempre gosto de convidar os irmãos Para cantarem né Sempre é uma honra para mim Louvado o nome do Senhor Quem quer receber um abraço do Senhor hoje aqui? Amém? Aleluia 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 Pai Estou aqui Estou aqui Olha para mim Desesperado 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 Por mais De Ti A Tua presença É o meu sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz Dizendo assim Pai Pai Estou aqui Olha para mim Olha para mim Olha para mim Olha para mim Desesperado 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 Por mais Por mais De Ti A Tua presença É o meu sustento É o meu sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz Dizendo assim Sim, então ouço ele dizer, vem filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, suas feridas sararei. Vem filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, suas feridas sararei. Vem filho amado, vem em meus braços descansar. Vem como estás, vem do jeito que você está. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, suas feridas sararei. Eu queria te perguntar, qual que é o sinônimo de pai que você tem? Talvez um pai ausente. Talvez um pai que no momento que você mais precisou, ele não estava do teu lado. Talvez um pai que não te viu crescer. Talvez um pai que não acompanhou as suas descobertas. Talvez um pai que te tocou de uma forma que não devia. Talvez você teve um pai que te bateu de uma forma que não foi correta. Talvez um pai que foi embora. Talvez um pai que foi embora. Talvez foi embora literalmente e morreu. Qual o sinônimo de pai que você teve? Mas de repente você tem um pai que te acompanhou. Um pai maravilhoso, um pai bom. Mas eu quero te falar do pai celestial. Um pai que não te deixa. Um pai que não discriminou você. É um pai que te ama independente de qual for a situação. É desse pai. Quem quer receber um abraço do Senhor? Quem quer receber um abraço do Senhor? Fica com as mãos levantadas. Pai. Pai. Meu pai. Meu pai. Ah, papai. Ah, papai. Ah, papai. Ah, papai. Declaro, Senhor. Declaro o seu amor. Pai, cante Meu Pai Meu Papai Ah, Papai Eu te amo tanto, Pai Eu te amo tanto, Pai Pai Meu Pai Meu Papai Ah, Papai Eu te amo, Pai Eu te amo, Pai, declare isso Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Papai Ah, Papai Adoro a igreja Adoro a igreja Adoro a igreja Meu Papai Meu, meu Pai Meu Papai Ah, papai Aleluia, glória a Deus Irmãos, e agora nós vamos cantar todos juntos O conjunto louvando ao Senhor com dois hinos E logo em seguida, irmão, nós vamos ouvir a palavra de Deus E fica atento, irmão, Deus tem algo pra você essa noite Aleluia, Deus Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Existe uma canção E cada um de nós Foi Deus que recebeu Pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer tirar ela de mim Mas serei fiel até o fim Integrante sou O coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu O que vive em mim é Ele Estou ensaiando pra cantar o céu pra Ele O coral eu quero cantar O coral eu quero cantar E declarar E declarar que Ele é santo, santo Que é para que Ele é santo, santo A composição, santo A composição do céu A composição do céu Vai cantar Quem for fiel Vou reger o meu troféu Integrante sou Do coral celestial O meu maestro O meu maestro disse que eu sou especial O meu maestro disse que eu sou especial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu O que vive em mim é Ele Estou ensaiando pra cantar o céu pra Ele O coral eu quero cantar E declarar que Ele é santo, santo E saber te adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar O meu maestro O meu maestro Será meu troféu O coral eu quero cantar Que é para que Ele é santo, santo E saber te adorar Dizendo que Ele é santo, santo A composição do céu Vai cantar Quem for fiel Vou reger o meu troféu Adorado Exaltado Poderoso Magnificado Delício Glorioso Sando Dizendo que Ele é santo, santo É o Senhor A composição do céu Vai cantar Quem for fiel O hino da vitória O hino da vitória Será meu troféu O coral eu quero cantar E declarar Que é para que Ele é santo, santo Dizendo que Ele é santo, santo E adorado Dizendo que Ele é santo, santo A composição do céu Acho que é pela vida E amém Que é para que Ele é santo, santo Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Estou milagre Glória a Deus Glória a Deus Eu sou a tua imagem Glória a Deus 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 Meus irmãos Meus irmãos Meus irmãos vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Estamos felizes nesta noite De compartilhar com os irmãos As ricas e copiosas bênçãos Que Deus tem feito No recanto de paz Eu sou grato de paz Eu sou grato de paz E já vamos seguindo para o nosso terceiro ano E Deus tem abençoado A nossa casa Recanto de paz A nossa congregação Louvo a Deus Pela vida do nosso pastor A nossa liderança Pastor Elton Pastor Emoji Pastor Marivaldo Louvo a Deus Pelo ciclo de oração Que Tem sido Uma bênção para nós ali No recanto de paz Quero fazer leitura Com os irmãos No livro do Gênesis Capítulo Dezenove Gênesis Dezenove Eles Cantaram esse hino Falando que De milagre Que parecia impossível E ali Chega Homens Seros Seros humanos Que tem alma Corpo Espírito Feitura de Deus É O mesmo sangue Que Jesus Derramou por mim Por vocês Derramou por eles Chega de uma condição Irmãos Que A gente A gente dá vontade De devolver Para trás Uma condição Muito precária Física Espiritual Mas Deus Tem feito milagres Ali em nosso meio Grandes milagres É milagre mesmo Se você quiser Presenciar Milagre Irmãos Vai no recanto de paz Nunca vi milagre Aqui na cidade Vai ali No recanto de paz É milagre Toda hora Não é irmãos É Gênesis Dezenove É A partir do versículo Aqui no 15 Nós ganhamos mais um tempo Na leitura E ao amanhecer Os anjos Apertaram com Ló Dizendo Levanta-te Toma tua mulher E tuas duas filhas Que aqui estão Para que não pereça Na injustiça Dessa cidade Ele porém Demorava-se E aqueles varões Lhe pegaram pela mão E pela mão Da sua mulher E pela mão De suas duas filhas Sendo-lhe o Senhor Misericordioso E tiraram-no E puseram-no Fora daquela cidade E aconteceu Que tirando-os fora Disse Escapa-te Por tua vida Não olhes Para trás De ti Não pares Em toda esta campina Escapa lá Para o monte Para que não pereça E Ló disse Assim não Senhor Eis que agora O teu servo Tem achado graça Aos teus olhos E engrandeceste A tua misericórdia Que a mim fizeste Para guardar A minha alma Em vida Mas não possa Escapar no monte Pois tenho medo Que me apanhas Este mal E eu morra Agora Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 17 E somente O versículo 32 Quando Jesus Estava ensinando Sobre a vinda Do seu reino A vinda súbita Repentina Rápida E alguns Perguntaram Como seria A sua vinda E Jesus Dizendo A respeito De Ló Vamos ver Aqui do 28 Como também Da mesma maneira Lucas 17 28 Como também Da mesma maneira Aconteceu Nos dias de Ló Comiam Bebiam Compravam Vendiam Prantavam Edificavam Mas no dia Em que Ló Saiu de Sodoma Choveu do céu Fogo Enxofre Consumindo A todos Assim Será no dia Que o filho Do homem Se há de manifestar Naquele dia Quem tiver No telhado Tendo seus Entecidos Em casa Não desça Tomá-los E da mesma sorte O que tiver No campo Não volte Para trás Versículo 32 Jesus dizendo Lembrai-vos Da mulher De Ló Nós vemos Aqui irmãos Nós vamos tirar Desse texto Em qual nós lemos Algumas Lições Que a mulher De Ló Ela fez E o Senhor Nos deixou Uma advertência Ele nos deixou Uma palavra Lembrai-vos Da mulher De Ló Todos os ensinos Irmãos De Jesus Os irmãos Podem perceber Que foram Ensinos Preventivos Que eram Ensinos Que estavam Prevendo Algo Futuro Ele preveu Isso para nós Chegando aqui Para nós Hoje Aqui De nós Lembrarmos Do que aconteceu Na mulher Com a mulher De Ló Foi Um aviso Que Jesus Fez Eu acho Interessante Irmãos Que Todas as Vezes Que Deus Que o nosso Senhor Jesus Ele quer Fazer algo Para nós Com nós Conosco Com a igreja Ele avisa Antes Sempre Ele avisa Usa um vaso Usa um louvor Usa uma forma De diária Sua Todos os dias Que você convive Mas que ele fala Ele fala Sempre Ah mas Deus Não me avisou Que ia acontecer Isso Não Deus avisa Antes Deus hoje Falou Comigo Hoje ali No recano Estava estudando Com Com o Aleph E falando Para ele A respeito Dessa palavra E o Senhor Falou Muito comigo Nós vemos Que Alguns Previlégios Que essa mulher De Ló Teve Essa mulher Teve Ela foi Uma grande Conhecedora Das coisas De Deus Ela era Sobrinha Do grande Abraão E ela era Esposa A Bíblia Fala que Ló Ele foi um homem Justo Ela era Esposa de um Homem justo E também Ela conheceu Mequisedeque Mequisedeque Era o O sumo sacerdote Na época Era o pastor Que ensinava As ovelhas E ela foi Ensinada Ela morou Lá em Sodoma E Gomorra Morou ali em Sodoma Como Missionários Do Senhor Jesus Como uma família Exemplar Como uma família Que Deus Tirou Do lado De Abraão E colocou Ali em Sodoma Como Livre Habito Livre Escolha Daquela família E nós Vemos aqui Alguns avisos Importantes Para nós Aqui nessa noite Para os alunos Aqui do Recanto De Paz E para a igreja Para mim Para nós Aqui nessa noite Que Um Uma das lições Nós tiradas Na vida Da mulher De Ló Que Não troque O futuro De Deus Pelo seu passado O que O futuro Que Deus Tem para nós Que futuro Que Deus Tem para a sua vida Alunos Que futuro Deus Tem para a igreja Que futuro Tem para você O que Deus Planejou Para a sua vida O que Deus Tem no futuro Para a sua vida Você quer Trocar O seu passado Pelo seu futuro O futuro Que Deus Tem para você Vocês Querem trocar Alunos Querem trocar O seu Vio passado O seu negro Passado A sua vida Preguessa Que vivia lá No mundo Pelo futuro Que Deus Tem para nós E assim Uma das primeiras lições Tirado aqui Não troque O futuro De Deus Pelo seu passado Não troque É isso que Deus Pôs Diante daquela família Eu tenho um futuro Para vocês Eu quero tirar Vocês daqui Essa Cidade Já cheira mal As minhas narinas Deus Abraão Ainda intercedeu Por Deus Dizendo Deus Por amor Desse justo Que tem Nessa cidade Não destrói A cidade Por amor Dos cinquenta Não tinha Nenhum Não tinha cinquenta Quarenta Trinta Vinte Dez Tinha somente A família De Ló E Deus Mostrou O futuro Para eles Mostrou O futuro Para aquela Mulher Diz Você chegou Aqui Nessa noite Deus Não fala Comigo Deus Nunca Falou Sobre o meu Futuro Deus está Falando Deus tem Um futuro Brilhante Para a sua Vida Deus tem Um futuro Brilhante Para vocês Deus tem Um futuro Brilhante Para aqueles Que servem A Ele Tem E é lindo O futuro De Deus Para nossas Vidas Outra lição Não desobedeça A voz De Deus Deus não pode Fazer nada Para o Desobediente A proposta De Deus Para aquela Família Era não Olhar Para trás Deus não tem Compromisso Com o desobediente Quantos irmãos Que nós sentimos Saudade De nós Olharmos Para trás Do nosso Passado Lembro Na história Dos israelitas Que estavam Em pleno Deserto Estavam ali Vendo A teofania De Deus Presente Com eles Nuvem Protegendo Do sol Coluna De fogo Protegendo Do frio Do deserto Água Pão Maná Comida E eles Falavam Não Nós estamos Com saudade Dos pepinos Dos melões Dos melões Da cebola Dos temperos Do Egito Nós estamos Com saudade Querendo 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 Voltar E Deus Não tem Compromisso Com aqueles Que recuam Nos diz o Senhor Que aquele Que põe a mão No arado Ele não é apto A olhar Para trás Deus 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 não tem Compromisso Com aqueles Que olham Para trás Para aqueles Que tem Saudade Da vida Preguessa Que tem Saudade Do Egito Saudade Da vida Que viviam Lá E por isso Que as promessas De Deus As bênçãos De Deus Estão Tardando Na sua vida Porque Ainda você Guarda No seu Coração Você ainda Tem aquele Sentimento Do mundo Ainda Dentro Do seu Coração E o Senhor Nessa noite Ele está Dizendo assim Não desobedeça A minha voz Não tenha Saudade Não olhe Para trás Não tenha Saudade Do Egito Não tenha Saudade Do mundo Glória a Deus Não desobedeça A voz De Deus Não olhe Para trás Não olhe Para trás Meninos Não olhe O Senhor Está nos dizendo Nesta noite O meu futuro É melhor Para vós Eu tenho Coisas lindas E maravilhosas Para vós Eu tenho Coisas Grandes Para vós As vezes Você pensa Algo Que as vezes É até impossível Para Deus Mas Deus Tem muito mais Do que você Pensa O que você Almeja Se você Tiver um Comprometimento Com a palavra De Deus Se Jesus Uma certa vez Diz assim Para o povo Que queria Só queria Buscar de Jesus Mas ele Diz assim Olha Se vós Estiveres em mim E as minhas Palavras Estiveres em vós Pedireis tudo Pedireis tudo Em meu nome E vós Será feito O que você Precisa O que você Almeja Mas Jesus Está em você Você está em Jesus Você está vivendo A palavra Você está Praticando A palavra Pedireis tudo Em meu nome E vós Será feito Oh irmãos É gostoso Nós estamos Com a intimidade Com o nosso Deus Ele não Pôs limite Tudo Que vós Pedireis em meu nome Será feito Mas ele pôs Uma condição Que condição é Se vós Estiveres em mim E as minhas Palavras Estiveres em vós Pedireis tudo Por que É a vontade Diretiva De Deus Para com a nossa vida Porque ele Auto se responsabiliza Com aquele Que está nele Com aquele Que está vivendo A palavra Com aquele Que está Praticando A palavra Oh glória A Deus É o obediente É aquele Que está Todos os dias Dizendo Senhor Seja feito Não a minha Vontade Mas a sua Vontade É a oração Que Jesus Fez E até lá na cruz O Senhor Submeteu ao Pai Dizendo Pai Não seja Feito A minha Vontade Mas seja Feito a sua Vontade Você quer Se submeter A Deus Nessa noite Obedecer a Ele Obedecer a voz Dele Submeta a autoridade De Deus Na sua vida Deixa Deus Dominar a sua vida Por completo 37,5 De Salmo Diz Entrega o teu Caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Essa entrega Do ser É entrega Você Entregar Decidir Dizer Senhor Eu auto Me esvazio De mim mesmo Eu me lanço Diante de ti Com todas as minhas Forças Por isso que Pedro Irmãos Lá em Primeira Pedro No capítulo 5 E o versículo 17 Ou 7 Ele diz assim Lançai sobre Ele As vossas ansiedades Porque Ele Tem cuidado de vós No original O lançar É arremessar Com toda a sua força A força que você tem E nessa noite O Senhor está dizendo Que força que você tem Você é forte A palavra de Deus Diz que nós somos Fortes E Ele está dizendo Para nós Arremessa-me Com toda a sua força Meus braços Que hoje eu tenho Vitória para ti Obedeça a minha voz Arremessa Em meus braços E eu tenho algo Para ti Nessa noite Oh glória a Deus Oh glória a Deus Aleluia Não desobedeça A voz de Deus A outra lição Não parar No meio do caminho Vendo? Não parar No meio do caminho A ódio de Deus Era não parar Deus ainda Oh tanto que o cuidado De Deus é grande Para conosco irmãos Deus ainda Mandou os anjos Pegou na mão de Ló Pegou na mão da mulher Pegou na mão das duas filhas Os gêmeos ficou para trás Os gêmeos não quiseram Que a ódio também Era para os gêmeos E os gêmeos Não quis Desobedeceu a voz de Deus E os gêmeos sobrou Com fogo e enxofre E Deus E a ódio de Deus Era essa Não parar Deus mandou os anjos Pegar na mão deles E de repente Irmãos E de repente Lança uma voz Deus lança a voz Eu tenho que terminar aqui Deus lança Uma voz E dizendo assim Olhem Vocês Vão sair daqui Vocês não podem Olhar para trás Vocês não podem Parar no caminho E outra coisa Vocês tem que sair daqui E vocês vão lá Para aquele monte É para lá É lá para o monte Monte Segura Significa Coisa segura Coisas concretas Coisas reais Segurança Fortaleza Mas de repente O Ló Chega diante dos anjos E diz assim Não Eu topei aí Eu gostei da proposta aí Mas eu tenho Uma contraproposta É Tem uma cidadezinha ali Pequena ali Ó O nome de Zoar E deixa eu ficar ali Naquela cidade E uns moços Mas vai lá É a ordem de Deus Vai lá É coisa grande Para lá Sabe o que significa Zoar irmão? Coisa pequena Coisas pequenininhas Incerteza Irreais Até mesmo Aceita O que Deus tem Para a sua vida É coisa grande Não faz proposta Para Deus não A sua proposta É pequena E mais na frente Ele padeceu Depois da destruição De Sodoma e Gomorra Sabe o que ele foi? Ficou com medo De zoar Chegou no anjo Ô anjo Vem aqui de novo Ô anjo Tira eu daqui de zoar Eu estou com medo De morar aqui Me zoar Me leva lá Para o monte De novo Quem sabe Não há essas propostas Que você está fazendo Para Deus Que a sua bênção Está tardando Quem sabe A grandeza de Deus A dimensão de Deus É grande na sua vida Mas você está impedindo A grandiosidade de Deus Na sua vida Deus quer te dar A coisa grande Mas você quer Pequena Deus quer te dar Um monte Você quer zoar Coisas pequenas Mas o que Deus tem Para nós aqui É coisas grandes Grandes Fortalezas Grandiosidade Coisas concretas Coisas reais Não parem no meio Do caminho Não pensem Em coisas pequenas Para nós finalizarmos Quarta lição Não despreze Essa é séria Essa é séria Não despreze A última A única Oportunidade Que Deus tem Para a sua vida Era a última Oportunidade Para a mulher de Ló E para aquela família Não Despreze A única Oportunidade De Deus O que que isso Significa Aceite O projeto Inteiro de Deus Para a sua vida É completo Deus Não é Deus De meio termo Não É coisas Concretas É tudo É reais É inteiro O projeto De Deus Para a sua vida Não Mas vou só ter aqui Eu vou no meio Parar Não Aceite o projeto Inteiro de Deus Para a sua vida A esposa De Jó Ela não levou a sério Ela não levou a sério O corpo Tinha saído De Sodoma Mas o coração Dela Estava lá Quanto de nós Nós estamos aqui Irmãos Vocês me perdoam Falar Mas eu tenho que falar Quanto de nós Estamos aqui Na igreja Só o corpo Só a carcaça Mas o coração Está longe Está lá em Sodoma E Gomorra E como que Deus Vai te abençoar Meu filho Que não tem como Aceita o projeto Inteiro de Deus Para a sua vida Aceite Aceite Pelo amor de Deus Deus tem coisas Grandes Para a sua vida E a única oportunidade Que Ele te dá Nessa noite Quem sabe É a única Última Que Ele tem Para te dar As misericórdias de Deus É grande Pastor Mas a justiça Dele é o mesmo tamanho Do mesmo tamanho Deus é o mesmo tamanho Deus é amor E Deus está avisando E Deus está avisando Aqui nessa noite Para nós Ou para alguém Específico para alguém Aqui Aceite o projeto De Deus Rapaz Na sua vida Aceite por completo É a única oportunidade Que Deus está te dando Não pare Não pare no caminho Não olhe para trás Aceite o projeto Inteiro de Deus Para a sua vida Deus É maravilhoso Deus é grandioso Ele quer Nessa noite Quem sabe você Não aceitou ainda Eu tenho que finalizar Para nós orarmos Você ainda não aceitou O projeto inteiro De Deus Na sua vida E nessa noite Eu quero orar Por você Você que tem Uma chamada De Deus Ou as vezes Você que chegou Aqui nessa noite As vezes está afastado Parou no meio do caminho E Deus não tem Compromisso Com o que parou Olhou para trás Mas Ele te dá Uma oportunidade Ainda não Deve ser o fogo E enxofre Ainda não Tenho oportunidade Para você Nessa noite De dizer Senhor Eu quero me consertar Com o Senhor Eu quero o projeto Inteiro Eu quero subir No monte Com segurança Eu quero o projeto Inteirinho Na minha vida Eu quero me reconciliar Com o Senhor Eu quero aceitar O Senhor Como o único E suficiente Salvador Da minha vida E nós E nós queremos Perguntar Se tem alguém Que quer reconciliar Que quer aceitar O Senhor Jesus Como o Salvador Do Senhor Não tem Nós vamos Danilo Ô Danilo Deus te abençoe Vamos estar E vem aqui Um dos meninos Fica aqui Danilo É Deixa eu Eu fazer Um outro apelo Para você Se você Aceita o projeto De Deus Na sua vida Vê se você Deu uma vacilada Você parou No caminho Você diz assim Quem sabe Não foi isso Que impediu A minha bênção Mas o Senhor Quer te dar Uma oportunidade Não quero que inibir Ninguém não Porque é sério É o altar Diante do altar É lugar de nós Receber a bênção De Deus Estou feliz De ver que O Paulo Deus abençoe Irmão Paulo Sua vida Reconciliou Aqui no domingo Estar aqui na igreja Deus abençoe Irmão Paulo É E você que Que quer Aceitar o projeto Inteiro de Deus Na sua vida Inteiro Não parar Não olhar para trás E deixar Deus Abençoar a sua vida Dominar a sua vida Por inteira A sua família O seu lar A sua empresa O seu comércio Os seus filhos A sua escola No seu emprego Lá no seu trabalho Se você quiser Receber uma oração E deixar Deus Pegar o projeto Da sua vida Hoje você Diante do altar Aqui você vai Entregar o seu projeto Para Deus Pastor Alto Está aí? Pastor Alto Pastor Alto Vai orar Pastor Você que Quer oração Chega aqui na frente Nós vamos estar orando Depois vai orar Por 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 Danilo Viu? Pode vir irmãos Viu? Venham Entregar o projeto Inteiro para Deus Sua família O seu lar A sua empresa Viu? Pastor Alto Vai Estourando Deus abençoe Amém Glória a Deus Pode vir Em nome de Jesus Cristo Senhor Deus Nos dá A oportunidade Esta noite De nos lançarmos Aos pés Dele Dizendo assim Eu aceito Para minha vida O teu projeto Eu aceito Para minha vida Aquilo que o Senhor Desenhou Não vou negociar Não vou preferir Zoar Ao monte Que Deus tem Para você Ao monte Corra para o monte Não se Satisfaça Não se Prenda A coisas Pequenas Esta é a palavra De Deus Para minha vida Para sua vida Não olhemos Para trás Prossiga em nome De Jesus Cristo Prossiga em nome De Jesus Em nome De Jesus Corra Corra Em nome De Jesus Cristo Nós temos Uma vida Que veio Se reconciliando Com o Pai Estava distante Dos braços Do Senhor E hoje De volta Que Deus te abençoe Que você se Firme Na presença Do Senhor Que Ele tem Bençãos grandes Para a tua vida Tem mais alguém Que quer fazer Um conserto Com Deus De repente Já esteja Aqui na frente Levante a sua mão Para o céu Dizendo Eu quero aceitar Jesus Eu quero me reconciliar Com o Pai Se alguém Aí atrás Ainda Não veio Mas quer aceitar Jesus Fazer um conserto Com Deus Levante a sua mão É noite De salvação Tem mais alguém Para Jesus Nós já vamos orar Mas queríamos Orar por você Nós temos Uma mão levantada Não sei se o irmão Está orando Ou se está Se reconciliando Com a igreja Me ajude Me ajude aí Está orando Que Deus continue Abençoando a sua vida Meu irmão Tem mais alguém Para Jesus Levante a sua mão Para o céu Não perca a sua oportunidade Aceite Jesus Cristo É noite De salvação É noite De conserto Com o Pai Vamos orar Você que não veio Estenda a sua mão Os pastores Nós vamos orar Pelos nossos irmãos Que vieram aqui A frente Senhor Deus Nós te louvamos Por mais esta oportunidade Que o Senhor nos deu Obrigado Ó Pai Pelo privilégio Chegarmos Mais uma vez Na tua casa Aqui estão Ó Pai Os meus irmãos Que vieram Acreditando No milagre O Senhor É o Deus Que prescruta Os corações O Senhor É o Deus Que conhece As necessidades De cada um Dos que aqui vieram Em nome de Jesus Estenda a tua mão Em nome de Jesus Abraços Em nome de Jesus O Senhor Sabe a necessidade De cada vida De cada homem Cada mulher Que veio aqui A frente Realize o milagre Hoje Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Com um problema Com um problema Muito difícil Em casa No relacionamento Familiar No relacionamento Conjugal Em nome de Jesus Intervenha Ó Pai Realize o milagre Realize o milagre Na vida do teu filho Da tua filha Pai Aqui existem Aqui existem pessoas Que chegaram aqui Se arrastando Chegaram aqui Ó Pai Com as últimas Forças E o Senhor E o Senhor Deus Viu Entendeu O gemido Desta alma Eu te peço Agora Dê forças Ao teu filho A tua filha Renove as energias Estenda a tua mão Ó Pai Realize o milagre Em nome de Jesus Cristo Mude a situação Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Estenda a tua mão Poderosa Realizando o milagre Em nome de Jesus Cristo Renove a alegria Renove o ânimo Em nome de Jesus Cristo Colocamos diante de ti A vida deste jovem Que volta Aos teus braços O Senhor sabe Por onde esses pés Têm andado O Senhor sabe Tudo que ele já viveu E sabe Como ele chega Aqui esta noite Em nome de Jesus Abraça-o Por tua bondade Por tua misericórdia Escreva o nome dele No livro da vida E dê alegria Da salvação Perdoe os pecados Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Em nome de Jesus Que ele sinta A alegria Da salvação Que ele firme Os passos Na tua presença Em nome de Jesus Cristo Nós te louvamos Por esta vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ó Pai Obrigado por esta oportunidade Obrigado Obrigado ó Pai Por ter nos tirado Daquela terra E trazido Para este monte Obrigado por ter cuidado Das nossas vidas Obrigado pelo teu carinho Ó Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dê um abraço No seu irmão E diga Não negocie O projeto de Deus Para a sua vida O que Deus tem Para a sua vida É maior E melhor Não negocie Em nome de Jesus Cristo O que Deus tem Para a sua vida É maior E melhor Do que o que você Possa imaginar Que Deus abençoe Graças a Deus Acende Só um pouquinho Já estamos Encerrando Este culto Abençoado Que Deus Continue Abençoando Ricamente Todos os alunos Ali da Casa de Recuperação Recanto de Pais Os que Fizeram presente Os que não puderam vir Que Deus O abençoe eles Também ricamente Nós temos Com certeza Alguém Que até faz parte Da família Dos alunos Onde estão Os visitantes As pessoas que não Pertencem a nossa igreja Alguém Da família Fique de pé Os visitantes Tem alguém Da família Dos alunos Tem alguém Hoje não vê ninguém Muito bem Nós queremos Com alegria Irmãos Nesta oportunidade Ainda Estar Apresentando Lá de Araguaína Mora em Araguaína O pastor Almir Pastor Almir Ele é filho Do pastor Augustinho Augustinho De Paula Que muitos irmãos Aqui conhecem Pastor Almir Congrega lá com o pastor Júnior Juntamente com a Helen Com José É um braço É um braço forte Ali naquela igreja Trabalha na igreja Deus tem Abençoado Ricamente O que nós iremos Dizer ao pastor Almir É bem-vindo Em nome do Senhor Jesus Que Deus continue Te abençoando Meu querido Irmão Escute aqui Estamos Dia 9 de novembro Domingo Será realizado O terceiro evento Para homens Teremos palestras Sorteios De brindes Almoço Com churrasco Piscina Aula de defesa Pessoal E outras atividades Durante o evento Acontecerá A primeira rodada De negócios De empresários Cristãos Com o objetivo De divulgar Os produtos E serviço Oferecido Pelos irmãos Todos os irmãos Estão convidados Retire seu ingresso Na mesa De apoio Seminário Da família Com o pastor Cláudio Duarte Dia 8 de dezembro Ingressos A venda Na mesa De apoio Vagas limitadas Valor R$ 50 Por pessoa Temos oração De segunda A sexta Das 5 Às 8 Horas Da manhã Aqui Em nosso Templo Sede A irmã Glenda Está ali Fora Com certeza Na porta Porque está chovendo Ah sim Lá Vendendo Caldo Passa por ali E compra Um caldo E saboreia E estará ajudando Muito bem Nós queremos Agradecer Todos que puderam Estar presente Conosco Nesta noite Vamos nos colocar Sobre os nossos pés Encerrando Esta reunião Que Deus abençoe Ricamente O irmão Que veio aqui A frente Reconciliando Que Jesus ajude Para que ele possa Estar firme Daqui Para frente Não vacilar Que Deus abençoe Sempre Os alunos Para quando Completar Os nove meses Receber o seu diploma E quem sabe Voltar para a sua cidade Voltar para o campo De trabalho Para ficar firme Não vacile Não Porque o mundo Não presta Mas nos pés de Jesus Temos tudo de bom Quero aproveitar A oportunidade De convidar aqui O pastor Almir Ele vai Fazer esta Última oração Encerrando Com Uma Oração Paz do Senhor Igreja Eu gostaria Que você Abrisse as suas mãos Como você Vai receber um presente Fechando seus olhos Se pela fé Você crer Deus estará Depositando Nas suas mãos Aquela benção Que você Tão almeja Tanto busca Nesta oração final Deus possa estar Abençoando você O seu lar E colocando Sobre as suas mãos Aquilo que você Buscou Há dias Há horas Há meses E às vezes Até anos Com seus olhos Fechados agora Pai Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo De Nazaré Eu reivindico Agora Senhor Para esta igreja Para cada Vida aqui Representando Os seus familiares A tua benção Sobre cada lar Meu Deus Que Estas vidas Que vieram aqui Esta noite Para receber do Senhor Não saia daqui Vazios Ó Pai Mas possa sair Cheios do Espírito Santo de Deus A benção Que eles estão Atrás Procurando o Senhor Que o Senhor Possa agora Depositar Sobre as mãos Ó Deus Nós pedimos A Ti Porque o Senhor Promete Na Tua palavra Que o justo O Senhor Ministra Enquanto dorme Que o Senhor Possa ministrar Em cada vida Em cada coração Cada família Aqui representada A Deus Que o Senhor Possa estar Depositando Benção sem medida Trazendo resposta Os teus corações Aqueles que esperam Em Ti Senhor Que possa Esta noite Sair daqui Engrandecendo O Teu nome Louvando O Teu nome Ó Pai Nós Te pedimos Em nome de Jesus Abençoe Ó Pai Cada um Rico e poderosamente Leva-os de volta Aos Teus lares Ó Pai Guardados Debaixo da Tua Mão poderosa Meu Deus Deposita agora Em cada mão A benção Sobre cada um Leve a sua mão Até o seu coração Agora Pai Eu Te peço Agora Em nome de Jesus Traga conserto Aos corações Aquele que precisar De cura interior Leve cura interior Até Ele Aquele que precisar De libertação Leve libertação Até Ele Mas não deixe Os Teus filhos Ó Pai Saírem daqui Sem resposta Do Senhor Nós os abençoamos Agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus No Espírito Na alma E no corpo Em nome de Jesus Amém Que o grande amor De Deus A graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Continue Com todo o povo De Deus Agora E para todos Sempre A igreja diz Amém Amém Produtor de Filho Ativis Do Espírito Santo 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 Legenda Adriana Zanotto